Aqui quem fala é o Miguel E dessa vez pessoal Trazendo pra vocês o meu primeiro vídeo De GTA V E eu vou tentar fazer o Luigi com aquele cara negão Ali do GTA V Vou mostrar aqui pra vocês Tá funcionando aí? Tá bom Ó, já tô aqui ó com esse cara aqui Um cara que ó Eu tenho que chegar em casa, mas não sei onde eu pego Aqui ó, esse carro aqui Desculpa Adeus, muito obrigado pelo carro Peraí, esqueci Preciso pegar primeiro aqui O coisinho aqui da minha casa Ó, tô mal perto da minha casa, irmão Não dá pra andar por aí Nossa, velho Eu posso até chegar perto de casa, velho Tô muito perto Agora sim Tô me falando errado Virando, virando, virando Ai, ai, tô destrimando Desculpa, 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 desculpa Ai, meu pai, perdi o controle Socorro Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, senhora Desculpa, senhora Sei lá o nome dele Será que o menino, o menino Não sei, mas essa cara parece de menino Eu disse que eu vou ensinar Ensinar a fazer o Luigi Aí, ó Já até cheguei já Já até cheguei em casa aqui Pra fazer o Luigi O Luigi Não precisa nem de ser carro aqui, velho Já tem um carro lá Eu queria ter uma pastura desse carro Mas eu não tenho Porque eu ainda não comprei nada Saber, eu tenho um 11C lá no Porto Eu tô nem aí pra conta que eu tenho Olha a minha mãe ali A mãe desse negão Cara, o preto É preto É preto Então é pelo lado errado, meu Eu tô até esquecendo Será que o banheiro então, não Não é esse lugar, não É esse aqui, ó Não Isso é que a banheira Agora é Isso aqui, tá Eu corto Eu corto, dá pra mudar Calças É a calça É a calça que eu já trabalho Calça Dois vezes calça Sapato Calça O que é isso aqui? Nossa, gente Isso aqui é o dia de acalminar O que é isso? Tô tendo uma regata aqui que eu quero Aqui Aqui Luigi Yahoo Peraí Só falta colocar o bonézinho Papel Chacha 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 Aí Yahoo Liste Luigstein Olha ali, ó Olha a vovó ali A mamãe Vou deixar você aí Meu O que é só anotecendo? E se anoteceu Eu vou me arrepender Aí Meu carro Só vou andar por uma noite Já tá de noite Eu vou ir dormir primeiro Primeiro preciso abastecer Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrando Vamos entrando Já entro até quase com a arma na mão Quase até com a arma Vamos dormir Descansar um pouco Descansar Pra depois casar o caos Descansar pra depois casar o caos Vamos já com aqui um ruidão Um ruido Amanhã eu faço o carinha do Minecraft Tá, gente Outro dia eu faço o carinha do Minecraft Vamos ver se tá de dia Vamos lá ver se tá de dia Vou ver, vamos entrar ali Tá apertando a mão de nós Não vou dormir de mão Pronto, agora vamos Agora vamos Agora vamos embora Acabou o caos Vamos lá Pelo menos aqui dá pra correr Eu queria que pudesse entrar aqui Em casa na arma Acabar com tudo Quando você chama a atenção da polícia Abre aí Não, não causa o terror aqui mesmo Eu só tenho uma pistola Que tá com o celular Mas ela tá acabando Tá vendo? A avó já sumiu, né? Tá vendo? Meu homem levou um tiro Ai, ai, ai Que isso, velho? Que atropelo foi esse? Olha aí Vem, vem, vem Nossa, meu Eu dei um muro e já morreu Como assim? Ó, eu tava correndo Se o carro me atropelou Não entendi nada Não entendi uma só coisa que eu vi Não entendi nada 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 Que que é isso? Outra garagem? É, mas essa garagem não é verdade, por carinho Ai, ai Ah, velho, já chegou Eu vou quebrar esse carro Ai, ai Ai, ai Doeu Pulis, já chegou Corre, 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 corre Minha mãe já tá ali de novo A minha mãe é muito Mãe! Levanta! Como assim? Como assim, velho? Como assim? Chamou já a polícia, a polícia já me deixou de encosta, eu fui lá chamar a mãe E quando eu vi, minha mãe já tava lá parada, eu achei que a mãe já ia fugir, correio, vamos mudar Agora, agora eu vou pra polícia, agora eu vou pra polícia Ah não, polícia, não me bota não, não me bota não Morreu! Morreu já! Tadinha! Ai, ai! Me dá! Dinheiro! Me dá! Me dá pistola! Desconda, esconda, esconda, esconda Corre velho, corre, corre velho, 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 olha isso velho Vai, levanta, vai seu povo! Tá velho, já atirou no cara Ai, ai! Doeu! Nossa velho! Então pessoal, hoje foi esse jogo, amanhã eu faço outro com o carinho do Minecraft e tchau! E aí